Vaza um vídeo íntimo da modelo Letwork nas redes sociais. Estás curioso? Let's go! Olá, cá estou eu para mais um vídeo. Se é novo, ocado de paraquedas neste canal, meu nome é Jérô Maros e seja bem-vindo. Não se esqueça de subscrever e ativar o sino de notificação para estar já par a tudo aquilo que é carregado neste canal, porque afinal das contas, sem você, esse canal não iria existir. Ok, voltando ao nosso assunto da Let, nos últimos dias vem circulando um vídeo da Let nos grupos de WhatsApp, onde ela aparece segurando um microfone fazendo um karaokê de um homem num clima sexual muito intenso. Isso não é novidade para os mais atentos na fofoca. Ela assumiu-se publicamente em um dos programas de televisão, que ela é uma atriz por nome sambicano e tem um site onde as pessoas podem cadastrar-se, pagar dinheiro mensalmente e por sua vez ter acesso ao conteúdo explícito ou conteúdo para maiores de 18 anos. A Let já faz esses conteúdos explícitos há bom tempo, desde que surgiu a trap boy e fêmea, porque naquele grupo só era vida louca toda hora, ou por outra, faziam promoção de prostituição. Até chegou-se à conclusão que Bandra, que era o seio do grupo, desempenhava o papel de cafetão, vendia garotas para empresários moçomicanos. Além dessa atividade, também é modelo sensual, modelo twerk. E se tu queres fazer sexo a três, mas podes consultar ela e estará disponível para fazer essa atividade, desde que envolva dinheiro. A Let pode não ser a única a fazer essa atividade. Outras estão no armário, escondidas para uma data anunciar e não querem assumir publicamente. Será que há diferença entre garota de programa, de luxo e fazer conteúdo explícito para um site? Na minha opinião, não existe diferença. Porque o objetivo disso tudo é dinheiro, mais nada. Num dos programas, a Let falou que os conteúdos que ela cria, traz pão na mesa, atende suas necessidades. Quer ter acesso a esse conteúdo explícito? Escreva no Google www.let.xxx. Aí estarás em contato virtualmente com a nossa atriz pro sem ficar fisicamente com ela, porque ela faz muito e bem. O Fred Josias ligou para ela e ela explicou minuciosamente que aquele vídeo está a circular nas redes sociais. É ela mesma, ela que gravou esse vídeo. Confira esta chamada que foi efetuada pelo Fred Josias. Let, esses vídeos que estão a rolar nas redes sociais são os vídeos da tua conta particular e como é que eles vazaram? Boa, Fred. Olha, o meu site é seguro, para aquilo que eu sei, porque estou a trabalhar com pessoas internacionais com isso. Tem pessoas responsáveis do meu site. Esses vídeos que vazou, tem um vídeo feito especialmente para o site. Então, o que acontece? Um fã, um admirador, um consumidor, o meu site. Entrou, cadastrou, seguiu todos os procedimentos que der aí no site, o pagamento. Eles acessam os vídeos e selecionam aquele que ele quis, que foi esse que eles conseguiu copiar, o 5.1, porque ali não deu só uma para isso. O 5.1 e, por fim, espalhou o meu vídeo. Isa, só para percebermos, é aquele tipo de vídeos que tem no teu conteúdo, no teu site? É. Ah, portanto, a Let faz aquele tipo de vídeo no site. Se você viu, é porque eu faço aquele tipo de vídeo, né? Porque o vídeo era, estava no site. Entendeu? Então, eu faço aquele tipo de vídeo para assistir. Ah, portanto, o quê? É só para perceber, Let? Eu acho, eu acho. Escuta, eu acho que os consumidores do meu site sabem muito bem. Aqueles que acertam o meu site sabem muito bem o que tem lá. Ah, só para perceber, aquele vídeo não é montagem, não é nada, é Let. Mas só que é um vídeo que as pessoas só têm acesso no teu site. Ah, é isso mesmo. Eu, eu mesmo que filmei, eu mesmo que co-visionei a câmera. Ah, tu é que filmaste pessoalmente? Sim. Ok. Ok? Você pode ouvir na íntegra que a Let assume categoricamente que ela faz esse trabalho por amor, porque ela ganha dinheiro para trazer pão na mesa. Fica atento. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.